Eu apresentei um projeto nessa casa sobre os ostomizados e foi aprovado em primeira e segunda discussão. Graças a Deus todos os vereadores entenderam, aceitaram e é claro que nós esperamos que o prefeito venha sancionar esse projeto. O que são os ostomizados? São as pessoas que infelizmente precisaram passar por uma cirurgia e eles hoje tem o que? Muitas vezes tem um problema na garganta, usa aquele aparelho na garganta e precisa muitas vezes em qualquer momento ser higienizado. Outros são as pessoas que tem problema no rim, eles são operados e colocam uma bolsa para que a sua urina possa ser tirada através daquele vício. E também o intestino, eles colocam ali aquela bolsa para que a pessoa possa ter ali as suas necessidades realizadas através daquela bolsa. E isso tem trazido um desconforto muito grande para as pessoas, porque o Sorocaba, como é uma cidade muito grande, uma cidade que tem muito comércio, shoppings, de uma forma muito grande, restaurante, essas pessoas elas não estão sendo valorizadas. Por quê? Porque em nenhum lugar existe um lugar, uma pia, um box para que a pessoa possa fazer a sua higienização. Porque a pessoa está impedida de entrar no restaurante e ficar por uma hora e meia, duas horas no restaurante. Se ela precisar de uma higienização, ela não tem. Se ela for a um shopping, a uma grande loja, também ela não tem esse lugar preparado para ela. Então, esse projeto visa o quê? Melhorar a situação dessas pessoas, permitir que eles possam se sentir normal dentro da sociedade. É claro que tem as imposições. Após o momento que essa lei for sancionada, ela tem 90 dias para entrar, para ela ser regularizada, para ser entrada em vigor. E vai ter a fiscalização. Depois da fiscalização, é claro, vai ter uma fiscalização. Se o comércio não se adaptou, ele vai ter 30 dias para se adaptar após a primeira visita. A segunda visita, eles vão dar mais um prazo e automaticamente vai ter uma multa. A intenção desse projeto não é multar ninguém, mas é favorecer as pessoas que estão enfrentando essa luta. E eu tenho certeza que todos os comerciantes, donos de restaurantes, shoppings, irão entender e valorizar, porque isso vai trazer benefício para o próprio comércio. Então, nós esperamos que tudo dê certo e que essas pessoas sejam valorizadas como não estão sendo no dia de hoje.